Atenção, senhores passageiros, para a chamada a seguir. Você que está louco para programar sua próxima viagem televisiva, mas não sabe como, conheça de perto as vantagens do roteiro turístico Passagem Para. No pacote, Luiz Nachibim oferece passeios por pontos imperdíveis da América Latina, mas com um diferencial, uma semana de estado em cada lugar. México, Chile, Colômbia, Guianas, Peru, Isso tudo sem que você tenha que sequer desembarcar do sofá.